Prazer, hein? Adorei conhecer você assim de perto. Só te conhecia de longe. Pareço normal? Mais ou menos. Vamos saber que ele tem o que fazer. Tudo bem, eu tô com tempo. Márcia, não existem homens só que vivem correndo como o seu marido e o Jorge, não? Não. Ainda existem homens calmos que conversam e que até descem no carro pra abrir a porta pra uma mulher. Enfim, ainda existem homens educados nessa cidade, graças a Deus. É, tudo bem. Mas vamos que eu tô com pressa. Obrigada, Miró. Até. Não, não vale a gente conhecer. Você se desgasta muito querendo agradar todo homem que encontra. Eu sou carente, Márcia. É, mas tem que se segurar, né, Sandra? Você tá se vendendo barato demais. De graça até. Nem assim, ninguém quer. Tem cada uma. Olha, homem não gosta de mulher oferecida, não. Dessas que eles chamam de fácil, sabe? Homem meio cafajeste nessas coisas. Um dá a ficha pro outro, naquelas de... Vai, vai que é mole. Você tá entendendo, Sandra? Não só entendo como eu sofro isso todo dia, Márcia. Teu irmão me esnoba, me despreza. É, por essas coisas que eu tô te dizendo. E olha, tem outra coisa. Você devia se mexer, Sandra. Olha, eu que tenho uma filha adolescente, um filho pequeno, eu tô louca pra sair, a luta, trabalhar, sabe? Parar de depender da mesada do meu pai, do Gustavo. Poxa, você sozinha tem casa, comida, a roupa lavada, passa o dia inteiro andando de um lado pro outro, feito mal, uma penada. Ah, eu sei. Eu não ando feliz comigo mesma. Eu tô falando essas coisas porque eu gosto de você, viu? Você é como se fosse minha irmã, Sandra. De vez em quando eu tenho que te dar uma dura, né? É.